O robô Joquinha, feito para o maestro João Carlos Martins, materializa o investimento da TIM em inovação aberta e no 5G? Ele caracteriza bem a nossa visão do que é inovação aberta e como a gente pode fazer coisas diferentes para democratizar a tecnologia e para trazer o conceito da indústria 4.0 para a nossa realidade. Ele é uma combinação de uma série de atores, diferentes parceiros, TIM, Nokia, SPI, todas trabalhando para desenvolver uma solução que consiga atender e resolver um problema real, um problema prático. Quando a gente fala do problema real, da aplicação prática, é claro que o robô Joquinha foi feito sob demanda para o maestro João Carlos Martins, mas como levar isso para outras pessoas? Como avançar? Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente fala de indústria 4.0, quando a gente fala de 5G, talvez o principal dilema dessa discussão é como democratizar a robótica, como permitir que todos os ambientes possam ter algum tipo de solução, algum tipo de braço mecânico, algum tipo de robô. O robô Joaquinha é um exemplo de como a gente pode fazer isso, com pouca intrusão, com pouco cabo, com pouca infraestrutura física, utilizando o 5G, capacitando, dando uma liberdade para o maestro, que está dentro de um palco, está regendo uma orquestra, que não pode ser atrapalhado por fios ou por cabos ópticos. Dá essa liberdade, essa liberdade para montar soluções de forma simples, rápida e que aumentam a produtividade. Isso vale para o maestro, isso vale para as indústrias, isso vale para o chão de fábrica. Imagina uma linha de produção que você resolve mudar o perfil daquela linha de produção. Hoje, para você mudar esse perfil de linha de produção, você tem que parar a sua fábrica, você tem que fazer um recabeamento da fábrica, definir um novo layout e aí sim voltar a ativar os seus braços robóticos e seus robôs. Com o 5G não, com o 5G você tem aqueles aparatos robóticos configurados simplesmente a um botão, a uma tecla. Você reconfigura, você redefine o seu parque fabril, a sua infraestrutura de uma forma simples e objetiva. Em termos de inovação, o 5G reescreve a história das operadoras de telecomunicações, você está falando de indústria 4.0, de fábricas, de aplicações onde até então as operadoras estavam distantes. É ir além do smartphone? Plenamente, é muito além do smartphone. Quando a gente fala do smartphone, que promoveu uma grande revolução, uma revolução nas nossas vidas, mudou o nosso hábito de consumo, mudou a forma como a gente interage com outras pessoas, mudou a forma como a gente consome conteúdo. Mas a gente ainda tem aquele mundo físico padrão, onde a latência ainda é uma grande barreira, onde você não ter uma velocidade, bandas, throughputs efetivos em larga escala, acabam sendo impeditivos. O 5G quebra essas barreiras. Ele vai permitir soluções de missão crítica, ele vai permitir soluções de ping zero, de latência baixa, ele vai habilitar novas experiências de consumo de games, por exemplo, vai, como eu tinha comentado, vai habilitar uma nova experiência dentro das fábricas, dentro das indústrias. Ele vai habilitar uma nova experiência nas nossas vidas. Ele vai permitir a conexão de carros autônomos. Ele vai permitir a direção remota de veículos em situações críticas. Ele vai promover uma revolução ao permitir, com baixa latência, com alta velocidade, e essa aptidão para conectar milhares de dispositivos, milhões de dispositivos por metro quadrado, vai permitir conectar as cidades. Vai permitir ter uma nova aplicação de segurança pública para as cidades. Vai permitir repensar a educação. A gente vai poder utilizar tecnologias imersivas, que já existem há um certo tempo, em larga escala, como realidade virtual e realidade ampliada. Vamos poder começar a pensar como inserir essas aplicações e soluções dentro da forma como a gente ensina, dentro do processo de ensino. Isso é uma grande revolução. E, para isso, a gente tem feito um processo de gerar essa consciência do que é o 5G. E esse processo está sendo muito baseado no conceito de inovação aberta. Ou seja, isso a gente não resolve dentro de casa. A gente tem que sair, a gente tem que interagir, a gente tem que construir ecossistemas. E, para construir ecossistemas, é importante ter a academia, a academia, a reboque dessa discussão. É importante a gente ter empresas de tecnologia, empresas de tecnologia de ponta. É importante termos startups. É importante termos um ecossistema favorável ao 5G. E, nessa linha, a TIM tem promovido um trabalho, que eu diria, único no Brasil. A gente habitou três Living Labs, em diferentes regiões do Brasil, em parcerias com a academia, em parcerias com grandes empresas de tecnologia, em parcerias com os ecossistemas locais. Para promover, para pensar soluções para a educação, para a saúde, para a telemedicina. Acho que o 5G vai habilitar a telemedicina, de fato. Para permitir conectar as casas, as pessoas, para trazer uma nova experiência de vida, uma experiência mais digital. Obrigado. 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 Obrigado.